Opa! Aqui na fazenda Pedra Branca, nós estamos aqui diante desta casa. Esta casa que tem história aqui nesta fazenda. Pertence ao espólio da família Seu Escó Moreira e Dona Raimunda Silvestre. Este casal que era detentor de muitas terras aqui na região do Bonfim, Vaza Redonda, Pedra Branca e de repente o casal já fez a viagem rumo aos céus. Os filhos estão se responsabilizando por esta realidade e a maioria deles moram no sertão. A gente mostra esta realidade porque esta realidade é muito chamativa aqui para nós porque esta casa tem uma história assim excepcional. O casal sempre morou aqui e de repente agora a gente se depara com esta casa completamente abandonada. não mora mais ninguém e a tendência é se acabar porque fica invadida por insetos, bichos e sem a limpeza adequada com o passar dos anos a casa tende a se desmoronar. Bom porque esta região é muito rica, olha, fica aqui nas proximidades do rio Acaraú vegetação muito intensa e a gente vê e se depara com esta realidade muito maravilhosa. Agora faz pena porque no passado o casal era muito dinâmico, criador, o casal criava, vivia do agronegócio, criava, plantava e administrava muito bem esta casa. Olha como é um verdadeiro esplendor, é imensa, depois que o casal faleceu, Antônio Moreira com a Zezé ainda morou uns tempos por aqui, mas os filhos hoje buscando melhores condições de vida estão morando mesmo para a região de Sobral, a não ser a Maria de Jesus que mora ali na sua casinha própria aqui na região. Olha as portas abertas, eita rapaz, quiseram poder entrar aqui nesta casinha para mostrar por dentro mas eu sei como é que é, cheio de insetos, cheio de bichos, abelhas, cabatões e fica um tanto difícil a gente mostrar esta realidade. Estábulo aqui muito bem montado, olha, faz pena a gente se deparar com esta realidade porque no sertão hoje não se cria mais. Olha aí, está apropriado para criar ovelhas, cabras. região muito propícia porque aqui nós vivemos no semiárido e os caprinos se adaptam muito bem ao clima e esta região seca aqui do nosso sertão. Olha esta árvore aqui, que esplendor. Pé de Cajazeira ali. É uma morada excepcional, né? Parece que estou vendo o casal por aqui porque quando eu era criança, meus avós tinham propriedade aqui bem próxima e a gente vinha muito para aqui. Os avós eram confinantes aqui do seu Chico Moreira, a dona Raimunda Silvestre. Nossa, é tão maravilhoso, casa admirável, grandiosa, casa para uma família de 15, 20 filhos. É isso, só para mostrar para os senhores a realidade da zona rural de hoje. A gente priorizando a morada na cidade, dadas as condições porque os governos não favorecem, não ajudam o homem do campo, o rurículo, o sertanejo. Fica um tanto inviável, né? Se morar no sertão porque não se tem um suporte necessário para que se crie e plante à vontade aqui. Porque o clima, vocês sabem, não ajuda, né? Aqui a produção maior é só mais no inverno, no verão é mais para ir vivendo. Conheça o nosso trabalho e nosso canal no YouTube, Sertão Conchagas Lopes. Um abraço então a todos, muito bom dia e que Deus nos abençoe a nós todos.